DJ Max, nesse nome tem o peso, o peso da putaria meu amor Falando de putaria, eu logo lembrei do DJ Guina Vem logo, rapim, caporra Hoje é festa coletiva, nós vai acabar com ela, vai Bate a bucetinha por cima do palca, nunca vai Bate a bucetinha por cima do palca, nunca vai Bate a bucetinha por cima do palca, nunca vai Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Caralho, doideira, que isso, que porra é essa Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina, do lado do Xerica Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina, do lado do Xerica Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina do lado da xereca DJ Max, nesse nome tem um peso O peso da putaria, meu amor Falando de putaria, eu logo lembrei do DJ Guina Melon, rapinca, porra Hoje é festa coletiva, nós vai acabar com ela, vai Bate a bucetinha por cima do palco, cara, vai Bate a bucetinha por cima do palco, cara, vai Bate a bucetinha por cima do palco, cara, vai Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Quem não fode rala, quem não fode rala DJ Max, dê o papo, é a ordem das quebrada Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina, do lado do Xerica Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina, do lado do Xerica Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Caralho, doideira, que isso, que porra é essa? Escreveu o DJ Max, do lado do Xerica Colocou o DJ Guina do lado do xereca